Música Bom galera, após essas voltas, vocês viram que o menino realmente porque ele é um dos melhores Não só do Brasil, mas do mundo E com certeza ainda vai dar muito orgulho para nós brasileiros e para o nosso país Brasil Deixa eu terminar fazendo uma pergunta para você, qual que é mais fácil? Correr? Uma velocidade absurda dessa que você correu ou cozinhar? Ah, eu acho que para mim é correr, porque eu já estou mais acostumado Então correr é muito mais emocionante e mais fácil Bom galera, então você que ainda não conhece o Speed Park, venha para cá E você vai conhecer aqui tudo da história do automobilismo E quem sabe trombar com essa fera aqui, que é o nosso orgulho Não só aqui de Birigui, é essa tumba de todo o nosso Brasil e do mundo O grande Ricardinho diretamente aqui do Speed Park Para o programa Vague Animal, 8 segundos é o limite Música